E já que o formato de disputa é o mesmo, vamos começar com os solos, então né, mestre Monsergo? Os solos abrem a competição e depois temos as fases, não é isso? Com certeza, é aquilo ali, é a mesma coisa que os adultos, vão ter que mostrar equilíbrio, força, flexibilidade e muita habilidade. São os atributos aí nos solos que começam agora na mesma ordem de apresentação, então quem começa apresentando o seu solo é o viola. Bora fazer! Bora fazer! Bora fazer! Bora! 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 Bora!